E aí pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estou. Então tá descendo agora ali pra rodoviária Interestadual do Brasil, beleza? Fazer aquela movimentaçãozinha lá, tá? E logo em seguida eu vou estar postando aí no canal aí. Pra vocês aí que curtem ônibus aí, que gostam de ônibus aí, o que eu estou assistindo. E... Empresa Chavante aí, ó. Para a Vila Rica, Mato Grosso. E tá doido o motorista. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Catedralzão vem chegando aí. G8. Mato Grosso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Santa Isabel, prefixo 1960 Rodoviária Interestadual de Brasília Viação Novo Horizonte Rápio Federal aí também, ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.